Me chamo Valesca, faço curso de costureira no Senai da Parangaba. Sou Patrick, do Senai Jacarecanga, faço curso técnico em mecatrônica. Meu nome é Luiz Guilherme, estudante do curso técnico em meio ambiente no Senai Jacarecanga. O nosso projeto é o kit e as réguas emantadas. Ele vai servir para deficientes que não possuem um dos membros superiores poderem atuar na área de desenho e modelagem, poder que essas pessoas sejam inseridas no mercado do trabalho, facilitando que elas possam exercer a função dentro do setor produtivo. E o nosso projeto é o TMR, transformação de metano em energia elétrica. Nosso protótipo consiste nesses dois tanques que representam um reservatório de esgoto e o outro um tanque de reação principal. Onde vai acontecer o processo de biodigestão. Onde que nesse processo serão adicionadas bactérias e vão fazer a decomposição do material que estiver aqui dentro para a geração do gás metano. Que poderá retornar à indústria para queima e geração de energia. Estamos aqui com o projeto de um destilador solar dos óleos refrigerantes solúveis. Esse é o nosso protótipo. Ele é um protótipo artesanal, utilizando material reciclado. A intenção desse protótipo é separar o óleo da água, vindo a trazer uma economia para a indústria, reaproveitando a água e dando o descarte correto, de acordo com a legislação, para o efluente tratado. Essa mesa de modelagem contém uma chapa de aço e as regras contém imãs que interagem com essa chapa de aço, facilitando a movimentação e facilitando que a pessoa com deficiência consiga fazer o seu traçado, utilizando somente uma das mãos. A indústria que adotar nosso projeto vai ter como benefício a redução do gás de energia, a redução do gasto com o gás, porque ele pode substituir o GLP sem nenhum problema, além do ganho de créditos de carbono, tornando assim uma indústria mais verde e mais visibilidade do mercado. A empresa que aderiu ao nosso projeto vai possibilitar que pessoas com deficiências possam ser inseridas no mercado de trabalho dentro do setor produtivo, fazendo com que essas pessoas consigam realizar essas atividades utilizando somente uma das mãos. A indústria que estiver adquirindo o nosso projeto, ela estará tendo uma redução bem grande no custo de disposição desse efluente e no armazenamento desse efluente dentro da empresa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti